Luz da Meia Noite Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia Noite e para o blog Luz da Meia Noite Eu vou contar no meu blog Luz da Meia Noite uma experiência que eu tive Vou contar de forma mais completa, mais detalhada Uma experiência que eu tive fora do corpo Onde eu fui a um local onde haviam muitas consciências escravizadas Então eu vou contar de forma mais detalhada no meu blog Luz da Meia Noite Então dê uma olhadinha lá que eu vou postar de forma mais completa Contando como foi essa experiência fora do corpo Ok? Um abraço